Aqui que tem água pra beber, ou fecha-fluta pra comer, o ar que eu respiro eu não mereço. Sou um matuto e tenho orgulho de ser. Hoje, o nosso pé de conversa, nós vamos ter a participação de dois amigos meus, o Beto Viola e Gessé. É Viola e Fogão. Viola e Fogão. Olha que beleza. Ele vai explicar pra gente já já tudo isso. Porque primeiro eu vou dar o bom dia pro meu amigo Beto Viola. Beto, bom dia, Beto. Tudo bem, Glaucio? Beleza, como é que tá você, meu amigo? Eu tô bem, graças a Deus. Você tá com o seu parceiro aí, o Gessé? Tô com o meu sobrinho e parceiro Gessé. Eita, rapaz. É de tio, não era Luiz Gonzaga com o filho, que é de pai para filho. Agora é de tio. Aí é de tio para sobrinho. Isso aí. Gessé, bom dia, Gessé. Bom dia, Glaucio. Prazer estar mais uma vez aqui, com outra formação, né? Como você viu a gente aqui naquele dia, mas feliz porque tá mais Beto aqui fazendo uma moda de viola. Beleza. Me diga a formação que tá hoje aí, então. Vai, Gessé, já que você falou na formação aí. É Beto, Viola e Gessé. Certo. Aí, quais são os instrumentos que vocês estão? Viola e violão. Viola e violão? Eita, que coisa linda. Já tô ouvindo o som, rapaz. Ô, que som bonito. É, bata a viola aí, Beto. Pronto. Cadê a viola? Eita, minha gente. Olha, isso é pra vocês saberem que hoje o pé de conversa vai ser especial, né? Vocês estão vendo aí. É um pé de conversa especial que hoje é sexta-feira. Não é, minha gente? Hoje é sexta-feira. Então, é um pé de conversa especial com o meu amigo Gessé e o Beto Viola. Beto Viola e Gessé. Um pé de conversa. Arte e cultura. Pois é. Diga aí, Beto. Ó, Graça. Não poderia dizer uma música bem conhecida, né? E cada vez mais tá se tornando conhecida. Você já tocou muito e toca, né? Como é o nome da música? Natureza de um poeta. Paulo de Mello, poeta da natureza. Eita, Paulo de Mello. Um abraço, Paulo de Mello. Vamos embora, Beto. Sou um matuto e tenho orgulho de ser. Fico feliz quando eu olho o meu sertão, azul cupira, florida azulando o chão. E os ipês colorindo a minha terra, o meu ranchinho fica bem no pé da serra. No fim do dia, me banho na cachoeira, ouço cantado, sabia laranjeira e a passarada se ajeitando pra dormir. O paraíso deste mundo é mesmo aqui, meu rancho é simples, mas tenho felicidade. De vez em quando eu vou na cidade buscar o gás pra queimar o lampião e o combustível que eu queimo no meu fogão. É uma árvore que morreu na natureza, meu coração fica uma brasa acesa, para plantar mais um árvore no sertão. Que filtro ar que alimenta meu pulmão, na fumaça venenosa que o progresso está gerando. Meu santuário aos poucos tá se acabando, vai a floresta e fica a dor no coração. Meu ranchinho abençoado e escondido da maldade, minha família, eu quem dou a educação. Desde cedinha aprendo a lei do meu sertão, e o predador vacilou, virou uma presa. Sobrevivência é a lei da natureza, um dia é da caça e outro é do caçador. Sobrevivente manifesta o seu louvor, por ter mais uma chance concebida. Fala, né, flora e flora agradece pela vida, abre a garganta um cântico ao Criador. No meu sertão é dia e noite de louvor, seja louvada a natureza, Criador. De vez em quando eu vou na cidade Buscar o gás pra queimar o lampião E o combustível que eu queimo no meu fogão É uma árvore que morreu na natureza Meu coração fica uma brasa acesa Pra replantar mais uma árvore no Sertã Eita, tem que aplaudir esses homens, Arnaldo Aplausos pra esses homens, Arnaldo É chuva de mensagens É Meu amigo, seu Luiz de Canetés Bom dia, Grausco Diga aí, seu Luiz Então, rapaz, eu parabenizar aí o Beto, né? Com o novo parceiro dele aí, né? Tá maravilhoso, né? Não menosprezando o antigo, mas aí tá bom também, né? Graças a Deus, uma pessoa maravilhosa Que realmente ele sabe bem interpretar o sertanejo, né? É sertanejo de verdade, né? Exato Principalmente essa música aí do Paulo de Mello Que também é uma verdade, né, Grausco? Pois é, seu Luiz Esses homens, esses homens aí cantam o que é bom de verdade, né, seu Luiz? Mas essa dupla, a gente tem que lembrar que Beto É um amigão da gente, né, seu Luiz? O senhor que sabe Exato Acompanhou aí, conheceu o Beto de perto E Beto, a simplicidade do Beto É coisa Muito gratificante pra nós que somos amigos dele, né, seu Luiz? Ô, rapaz, o Beto é gente muito fina Primeira categoria, viu? Um cidadão que fez aí sucesso no Brasil inteiro há muito, há uns anos atrás Que tinha outra dupla, né? O Beto era, como era o nome, Beto? Mota e Marcones Mota e Marcones, é Viola e Fogão O Viola e Fogão, ele tem apenas sete meses, né? Mas graças a Deus já atingiu a meta de inscritos pra gente fazer live, né? Foi cancelada a nossa live Eu cancelei mais meu amigo Eu iria fazer na Serrinha da Prada Com os amigos A família Dantas, né? Um abraço lá pra família Dantas, né? Um abraço lá pra família Dantas Alana dos Pios Da origem dos Pios, né? Um abraço pra você, Alão Um abraço pra vocês aí É o Pai de Luna Jean, o Pai de Luna É toda famiação, né? Eita, programa Pai Dego Como tá sendo feito agora Hoje é Viola e Fogão Hoje é Fogão e Viola Parabéns, Gasco Eita A natureza me mostrou Como é bonito o luar do sertão A lua nasce clareando o chão Deixando a noite escura e clara como o dia E de manhã a régua fria Terra molhada do orfato que caiu no chão O meu canto só desperta no sertão E eu agradeço a meu senhor por mais um dia Aqui eu tenho água pra viver O peixe a fruta pra comer O ar que eu respiro eu não mereço Sou muito mais feliz vivendo aqui no mar A Deus eu agradeço A Deus eu agradeço Aqui eu tenho água pra beber O peixe a fruta pra comer O ar que eu respiro eu não mereço Sou muito mais feliz vivendo aqui no mar O ar que eu respiro eu não mereço A Deus eu agradeço O nosso amigo Jamelão vai reclamar uma poesia aqui pra gente Manda ver, grandão Quando nós aqui chegamos Tava amanhecendo o dia Eu trouxe o Beto Viola com prazer e com alegria Ele cantou Moda da Boa junto com essa pessoa E assim foi passando o dia Mas já vai dar oito horas Portanto vamos simbora E adeus até o outro dia Sou matuto e tenho orgulho de ser